Surgiu uma dúvida de um amigo em um dos grupos do Telegram que eu tenho, que é sobre um compressor, que ele trocou o relé de partida e mesmo assim o compressor não partia, ele não conseguia ligar, ele ficava só tentando partir e não conseguia. E aí veio a dúvida do amigo, o que poderia ser? Antes da gente verificar o que pode ser, a gente precisa entender a lógica de funcionamento do equipamento e da peça. Esse tipo de dispositivo, que é o relé de partida, como o nome já diz, ele é para auxiliar o compressor no momento da inércia, para que ele consiga dar a partida. Antes de mais návida é necessário selecionar corretamente o relé de partida, beleza? Você tem que colocar o adequado para o compressor. Se o relé de partida é o correto, isso indica que o problema não é no relé, você primeiramente, antes de partir para condenar um compressor ou qualquer coisa, você primeiro precisa testar a tensão elétrica. A tensão, a baixa tensão pode influenciar numa dificuldade de partida de compressor. Uma outra coisa é que o compressor, para partir, ele precisa aguardar as pressões equalizarem. Significa que a pressão de alta e a de baixa precisam equilibrar para que ele consiga partir novamente. Isso nos equipamentos convencionais. A não ser que o compressor seja um de alto torque de partida, ele até consegue partir sem equalizar. Mas aí ele tem outros diferenciais. Mas nos compressores convencionais, para partir, se não equalizar, ele não consegue. Mas em que situação pode acontecer de não equalizar? Quando o filtro ou dispositivo de expansão estiver parcialmente ou totalmente obstruído. E aí você precisa, antes de condenar o compressor, fazer a abertura do sistema, retirando aqui no filtro. Na hora de fazer o corte, você já vai saber se tem ou não uma obstrução. Primeiramente, faça o corte através da linha de serviço, a linha de processo. E após sair o fluido refrigerante pela linha de processo, se estiver entupido, o que vai acontecer? Vai sair uma quantidade pequena. E aí quando você cortar pelo filtro ou capilar, vai sair a pressão que está retida aqui na parte do condensador. Percebendo que há uma obstrução, primeiramente você elimina essa obstrução e faz o compressor partir aberto, sem pressão nenhuma do sistema. Ele conseguindo partir, significa que o problema não é o compressor, e sim a obstrução. Agora, se o problema for no compressor, o indicado é trocar por um novo, beleza? Então, espero que você tenha compreendido, tenha lhe ajudado, tenha pegado a lógica de funcionamento. Não esqueça de compartilhar e seguir outros vídeos que tem aqui do lado. Em alguma área vai ter outros vídeos do canal. A todos um abraço e até o próximo vídeo.